Novas imagens mostram a ação de criminosos no Rodoanel, antes do ataque que terminou na morte de um motociclista. Dois menores foram presos e confessaram a participação no crime. Veja! As imagens são exclusivas. O vídeo mostra a ação dos bandidos poucos minutos antes do motociclista Eduardo Ferreira dos Santos, de 29 anos, e Milene e Joyce Barreto, de 31, que estavam na garupa da moto, serem atingidos por uma pedra no Rodoanel. Repare no canto da tela. Os três criminosos aparecem. Um deles pula o guarde-rei e invade a rodovia. Depois, ele volta para o acostamento. Segundo a polícia civil, os três estavam à espera de vítimas para jogar pedras. Uma quarta pessoa aparece logo depois no canteiro central. Ele atravessa e se encontra com o bando. Pelas investigações, o jovem fica ali para roubar os alvos. Por volta das nove horas da noite, é possível ver o trânsito no Rodoanel. De acordo com os investigadores, este foi o momento em que Eduardo e Milene foram surpreendidos. Câmaras de monitoramento do Rodoanel flagraram o momento do crime. A pedra bate no capacete de Eduardo, que perde a direção e vai parar no canteiro central. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Milene segue internada em estado grave. Esse foi o segundo caso na mesma semana em que este tipo de ação terminou em morte na região. Dias antes, um outro motociclista morreu da mesma forma. O alvo deles, principalmente, eram motociclistas. Eles objetivavam não somente roubarem os celulares, como também documentos e as motos. As motos para aproveitamento de peça ou futuras alterações. Na manhã desta terça-feira, a polícia conseguiu deter dois adolescentes que aparecem nas imagens. Eles confessaram o crime e serão levados para a Fundação Casa. Outros dois menores também já foram identificados, mas estão foragidos. Então, não se sabe ainda se é só uma quadrilha que atua nessa região? Não, não se sabe. Ainda mais por ter ocupações desordenadas, grande densidade populacional e ter acontecido vários incidentes de arremesso de pedra nos últimos meses. Este é o trecho onde, segundo a polícia, os bandidos agiam bem no quilômetro 46. Repare que logo aqui tem um radar eletrônico. Eles aproveitavam o momento em que os motociclistas reduziam a velocidade para jogar as pedras. A ação acontecia dos dois lados da rodovia e sempre atrás de um mato. Assim, eles não eram vistos. Nesta área, também é fácil encontrar as pedras que são usadas nos ataques. Depois, o bando fugia facilmente por esta trilha. Nossa produtora percorreu, nesta semana, pontos do Rodoanel que são considerados perigosos. Os recuos onde os motoristas param e acabam rendidos por bandidos. Os morros usados pelos criminosos para se esconder e observar possíveis vítimas. E as passarelas de onde eles também lançam pedras. Muitos motoristas e motociclistas já foram vítimas deste tipo de ação. O medo é grande, né? Se parar, é risco de vida também, né? Celso foi um deles. A esposa que estava do lado entrou em desespero. Mesmo assim, ele não parou. Dirigiu até um lugar que considera o seguro para pedir ajuda. Lugaresmo, madrugada, não paramos. Não tem condições de parar no Rodoanel. Outro problema é a falta de iluminação, que faz aumentar a insegurança na estrada. O grande trecho do Rodoanel é assim. São poucos trechos que tem iluminação. A maioria é isso aqui, ó. Escuridão total. Se os carros desligarem o farol aí, a gente não enxerga nada. No fim do ano passado, assaltantes aproveitaram da escuridão para render um casal que viajava de moto. Pularam no meio da pista, porrete, pau, arma de fogo, faca. Estão acertando os carros, um entrando na frente com a pistola, obrigou a parar. Tirou minha esposa na paulada, na moto. Os bandidos foram bem agressivos. Eles começaram a me bater, me puxaram da moto, me desceram da moto, me puxando. Aí me bateram. Aí o meu marido poder ligar o alarme da moto de volta, para eles poderem sair com a moto. É muito importante para nós fazermos a estatística, a triagem, deslocamento de viaturas. E também nos dois casos, ou outros que vir, denúncias. O 181, para ajudar a polícia a identificar e tirar de circulação esses elementos. Legenda Adriana Zanotto